Muito obrigado, senhora presidente, nobres colegas deputados, eu subo a essa tribuna para fazer uma homenagem à advocacia brasileira. Eu sou formado em Direito, a minha OAB do Estado de São Paulo, 286324. E nessa condição, fui relator de um projeto, deputado Marcelo Nilo, na Comissão de Seguridade Social e Família, que foi aprovado ontem, que será um divisor de águas para a advocacia brasileira. Prevê o pagamento, o destacamento de honorários advocatícios na esfera administrativa do INSS. Antes desse projeto ser aprovado, ele vai passar ainda pela tramitação de uma outra comissão, pela CCJ, e aí é uma análise terminativa, aprovando na CCJ, vai para o Senado. CCJ também, que sou membro efetivo. Vamos lutar por essa aprovação rápida lá, mas já tivemos a primeira vitória. Mas como é hoje? Hoje os advogados não recebem o destacamento dos honorários na esfera administrativa. O que acontece na prática? Uma explosão de judicialização. Casos que poderiam ser resolvidos facilmente perante o INSS, com apoio fundamental de um advogado, esses casos acabam indo para a justiça. É o que nós queremos mudar. Queremos dar estabilidade para o advogado, para o segurado que estará acompanhado de um advogado e que vai saber o quanto é que vai pagar para esse advogado dos honorários. Então, é um projeto que é divisor de águas para a advocacia brasileira, a advocacia previdenciária. Aprovamos ontem na Comissão de Seguridade Social e Família. Eu fui o relator com muita satisfação. Senhora Presidente, eu também subo aqui a essa tribuna para fazer uma menção honrosa a todos os oficiais de justiça do Brasil. Estive agora no gabinete do deputado Charles, que também é oficial de justiça. Nós somos dois oficiais de justiça que representamos a categoria no Brasil e dessa tribuna eu mando um recado para os meus amigos oficiais, para que nós possamos nos unir cada vez mais às instituições, para que possamos ter mais representatividade, candidatos se lançando para câmaras municipais, para assembleias legislativas, aqui para a Câmara Federal em vários estados. é muito importante que isso aconteça, uma união cada vez mais bonita dos oficiais de justiça do nosso país todo. E para encerrar, Senhora Presidente, eu faço um apelo ao Presidente da Câmara, Arthur Lira, que paute a PEC 59, que transforma os guardas portuários em polícia portuária. Eles executam essa tarefa de poder de polícia, fazem grandes apreensões, buscas e existem ameaças que pairam sobre a guarda portuária até de terceirizar uma função que é de segurança armada, é de polícia. A PEC 59 é de autoria do ex-deputado e ex-governador Márcio França, que é do meu partido PSB, portanto, Senhora Presidente, eu peço para que essa PEC que está pronta para a votação seja pautada o mais rápido possível e muito obrigado.